Instituto Federal de Cubatão realiza a Semana da Ciência e Tecnologia. 15 de outubro, dia dos professores, uma reportagem especial em homenagem à data. Aumento de taxa pode interferir na parceria público-privada. No esporte falaremos do jogo de logo mais do Brasil e Peru, e da corrida do aço que foi feita no último domingo, e no estúdio um bate-papo com uma atleta de fisiculturismo. Hoje é terça-feira, 15 de outubro de 2024. Vamos juntos, o CUN já começou. Olá, boa noite para você. Hoje comemoramos o dia de um profissional muito importante. Esse profissional tem um papel fundamental na vida de todos nós. A Marcela França te conta mais. O dia dos professores é uma data especial que celebra a importância daqueles profissionais que tem o dom e a missão de ensinar e compartilhar conhecimentos. A referência do professor na vida do aluno traz um grande efeito, e não só na formação acadêmica. É o caso do professor Leandro Campelo, que foi inspirado em sala de aula a se tornar um educador. Foi bem cedo no ensino fundamental, quando eu tive aula com um professor de geografia. Então, ele conseguiu fazer na minha cabeça na época, de vários estudantes, e eu acabei indo para a geografia. E o professor, ele com certeza inspira muitas pessoas em diversas áreas. O professor é o principal facilitador do aprendizado e responsável em ajudar os alunos a adquirir habilidades que vão muito além das salas de aula. Para o professor Marco Aurélio Marques, construir um bom relacionamento entre as partes é fundamental. A gente acaba cativando os alunos que a gente entende que estão aqui por livre e espontânea vontade, que querem calgar uma profissão, uma troca de melhoria de vida. E, felizmente, a gente consegue isso pelo respeito, pelo exemplo, pelas oportunidades que a gente traz do mercado de trabalho. Então, eu penso que a questão do exemplo é a melhor forma de você cativar o aluno e fazê-lo buscar melhorar a vida dele. Maurícia Senjo, professor de tecnologia, ressalta o papel dos mestres de ensino. Nos dias atuais, a função de um professor é mais ser um orientador. Porque, na verdade, a maior parte das coisas que a gente está ensinando hoje, 2024, daqui a quatro anos serão totalmente obsoletas. Então, o nosso trabalho é de orientar o aluno no sentido de fazê-lo ser capaz de resolver problemas. Saber mostrar para ele a necessidade que ele terá de ser resiliente e se adequar às novas tecnologias, às novas funcionalidades que, com certeza, haverão de surgir. O professor tem que ser um grande motivador e fazer os seus alunos estarem sempre motivados a essa coisa maravilhosa que é o aprender, que é o adquirir conhecimento. Docente há mais de 30 anos, a professora Sueli Torres lembra da dificuldade que os profissionais de ensino tiveram com a chegada da pandemia da Covid-19. A gente sofreu muito porque teve que passar primeiro a se adequar ao ensino de forma virtual. Então, a gente teve que aprender muito, a gente teve que ler muito, a gente teve que buscar várias referências. E o retorno também, né? Foi complicado. A gente passou esse tempo todo, mudou completamente a nossa forma de estudo, nossa forma de dar aula e teve que retornar novamente. Aí os alunos também tiveram toda essa defasagem. Então, a gente teve que se adequar. No caso de Letícia, a inspiração veio do berço e se sente privilegiada pela escolha da profissão. Eu sempre quis ser professora, venho de uma família com a minha mãe professora, né? Então, sempre circulei nesse meio acadêmico. Letícia nos fala o quão é importante ser um professor. Ser um professor é trazer oportunidades para que os alunos possam escolher o que eles vão fazer. Muitas vezes a gente tem aí na sociedade, adolescentes e jovens tendo que escolher o que cabe, o que dá para fazer. Então, para mim, ser professor é trazer outras oportunidades, ampliar o ponto de vista do mundo, as possibilidades, mostrar para eles que o estudo transforma, o estudo talvez seja a forma mais garantida de ascensão social. Então, para mim é isso, pensar que o meu aluno pode ter escolhas e ele não vai ter que decidir o que sobrar. Não importa a matéria, a ciência ou o saber. O valor de um professor não se mede por livros, por notas, tampouco por uma prova. Eles nos ensinam conhecimentos através de palavras, gestos e de lições que levamos por toda a vida. Ainda falando de educação, o Instituto Federal, aqui de Cubatão, realiza a Semana da Ciência e Tecnologia. Até a próxima sexta-feira. O Instituto Federal Campus Cubatão está realizando, entre os dias 14 e 19 de outubro, a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, com uma programação presencial muito repleta. O tema Biomas do Brasil traz diversidade, saberes e tecnologias sociais. E o evento mostra a Semana de Letras e Matemática, a automação da Hades, turismo além do workshop. A novidade este ano é uma nova comissão que organizou uma agenda rica para todos os campos, pensando nos estudantes do ensino médio e superior. Dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente tem vários eventos dentro. A gente tem a Semana da Matemática, da automação, do ciclo básico. A gente tem diversos eventos acontecendo e justamente a gente alcançar diversos públicos de alunos, diversos cursos do ensino médio e também do ensino superior. Então a gente tem, eu entendo assim, que seria um complemento de tudo que a gente tem em sala de aula. Então os alunos, eles têm matérias, têm conteúdos e com esses eventos, eles conseguem ver assuntos que eles não veem em sala de aula, mostrar seus trabalhos. Então muitos alunos participam de projetos diversos, de ensino, de iniciação científica. Então eles podem mostrar seus trabalhos e ver outros tipos de oficinas, de palestras, enfim, de assuntos que estão fora do contexto direto ali em sala de aula. O aluno Lucas Mota é bolsista. Este ano ele está trabalhando na organização e passa sua experiência a outros alunos. Então, eu estou na organização desde o último ano, desde 2023 eu participo da organização. É um projeto que eu sou bolsista e desde o início do ano é um trabalho que começa em março. Em março, abril, a gente já começa os preparativos para a semana. É o ano todo pensando. E como aluno do curso de eventos, terceiro ano, eu acho que a semana ela agrega muito pessoalmente na minha formação, porque é uma oportunidade de colocar na prática o conhecimento adquirido no curso. E não só para mim, mas todos os alunos do curso de eventos, porque durante a semana a gente conta com mais de 50 voluntários, sendo a maioria do curso de eventos e também do curso superior, o bacharelado em turismo. E são esses alunos que participam como voluntários nos eventos, ficam de apoio nos eventos, fazem os cerimoniais, as aberturas. E é uma oportunidade gigantesca para os alunos agregarem esse conhecimento, colocar na prática. Fora as palestras em si, que são para todos os alunos do campus. Projetos de infraestrutura do nosso país poderão ser afetados com a alta dos juros. Isso porque a taxa Selic influencia os rendimentos e leilões de rodovias, iniciativas de saneamento básico e transmissão de energia poderão ser afetados. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, realizou no fim do mês de setembro um leilão com lotes de linhas de transmissão e atraiu mais de 3 bilhões de investimentos. O Ministério do Transporte pretende, até o fim do ano, realizar 5 leilões de rodovias federais. No saneamento básico, impulsionado pelo marco legal, mais de 30 projetos de estruturação estão com a licitação marcada. Mas, segundo especialistas, o aumento da taxa Selic pode impactar diretamente nos custos do capital. Dessa forma, pressionar as taxas de retorno dos investidores. Os títulos de capital vendidos pelas empresas para captar recursos, as debêntures, são as mais afetadas nesse cenário. Além disso, a alta dos juros pode impactar os estados que têm grande plano de parcerias público-privadas, as PPPs. No começo de outubro, o governo de São Paulo assinou o contrato de privatização da EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia. A estatal foi vendida em abril ao grupo Fênix FIP, por mais de R$ 1 bilhão. Além da EMAI, o governo estadual concluiu a primeira etapa de privatização da Sabesp. Outro ponto de investimento foi o leilão da construção do trem em intercidades entre São Paulo e Campinas. Em janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.801-2024, que cria novas modalidades de debêntures de infraestrutura, que visam um maior incentivo fiscal. Mesmo com esse aumento e outros desafios, setores como infraestrutura ainda continuam atraindo investimentos. Olha, o DETRAN está preparando a abertura de inscrições para o concurso público da instituição. Os salários poderão chegar na casa dos R$ 10 mil, além de diversos benefícios que serão oferecidos. Os cargos são os mais diversos dos setores do DETRAN. As principais vagas ofertadas são agente de trânsito, técnico em atividade de trânsito e analista em atividade de trânsito, com remunerações. Aos interessados, o concurso está com provas objetivas e discursivas, teste de exigência física e psicológica e análise de títulos. Para mais informações, basta você acessar o site oficial do DETRAN na internet. E agora a gente confere as vagas do Pate Cubatão. O Pate de Cubatão está com 10 vagas para ajudante de serviços gerais e não é necessário possuir experiência nessa função. Cinco vagas para ajudante de motorista, quatro vagas para operador de ponte rolante, duas vagas para técnico de segurança no trabalho e uma vaga para engenheiro eletricista. Todas essas vagas exigem experiência na função. Os interessados devem comparecer no Pate com o currículo atualizado em mãos e contendo CPF amanhã, quarta-feira, das nove da manhã até uma da tarde. O Pate Cubatão fica na rua Doutor Fernando Costa, 1096, na Vila Couto. Olha, nós já te informamos por aqui sobre esse assunto, mas vale relembrar, termina amanhã o prazo para o resgate dos valores do sistema do Banco Central. Aqueles valores a receber, há mais de R$ 8,5 bilhões disponíveis para ser retirados. Os valores que não forem sacados serão direcionados aos cofres do Governo Federal. A consulta pode ser realizada no site do Banco Central, utilizando o CPF ou CNPJ. Possíveis mudanças por parte do Governo Federal pode colocar fim ao conhecido saque-aniversário. Em breve chegará ao Congresso Nacional um projeto de lei que pretende extinguir o saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Com isso, a ideia é da criação de um novo modelo de crédito consignado. A modalidade do saque-aniversário colocada em vigor em 2020 permite que o trabalhador saque todo ano, no mês do seu aniversário, parte do saldo das contas ativas e inativas. De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, com a mudança, o trabalhador poderá usar o seu FGTS na aquisição de crédito consignado, apenas em casos de demissão. Segundo o Ministério, no ano passado, o FGTS administrou, mais de R$ 219 milhões de contas, com saldo em mais de R$ 572 bilhões, somando um patrimônio de mais de R$ 704 bilhões. A Caixa liberou mais de R$ 142 bilhões em saques para trabalhadores, um aumento de 12,5% em relação ao ano anterior. O saque-aniversário teve retiradas de mais de R$ 38 bilhões em 2023, dos quais R$ 14 bilhões foram pagos diretamente aos trabalhadores. Enquanto isso, R$ 23 bilhões foram destinados às instituições financeiras como garantia para operações de crédito. Depois do intervalo, falaremos do jogo de logo mais entre Brasil e Peru. Também a Corrida do Aço aconteceu no último domingo aqui em Cubatão. E no estúdio, um bate-papo com o atleta de físico e turismo é em instantes. Até já! Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa. Pode ser próxima ao trabalho do pai. Ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola. Um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Estamos de volta com as últimas notícias. E chega junto, que agora é hora do esporte. E olha, o Batão recebeu no último domingo mais uma edição da Corrida do Aço. O número de inscrições superaram nessa edição que movimentou todos que decidiram correr. Eu estive por lá. A cinegrafista Stephanie Silva fez belas imagens. Nós acompanhamos juntos e vamos te mostrar agora. Foi um dia especial de muita movimentação para quem decidiu acordar cedo no domingo e participar de mais uma edição da Corrida do Aço em Cubatão. Em meio a expectativa dos corredores, não poderia faltar o aquecimento para a prova. Movimenta bem os braços para ajudar na corrida. A corrida foi realizada de forma gratuita e patrocinada pela Uzi Minas. Antes de iniciar mais uma edição do evento pelas ruas da cidade, o diretor de relações institucionais falou do que era esperado para a prova. Basta dizer que as inscrições de 3 mil vagas se esgotaram em menos de uma hora. Então hoje a gente já vê aqui o parque lotado, momento de celebração da saúde. Então para nós da Uzi Minas é mais que um agradecimento à população de Cubatão, um agradecimento à administração de Cubatão, à prefeitura que sempre nos apoia, a parceira da Uzi Minas. Então hoje é um dia de grande celebração. Reunidas, as amigas se prepararam para correr juntas. Treinamos duas vezes na semana, essa já é a segunda vez que a gente participa. Acho que é uma das melhores corridas que tem aqui na Baixada. E estamos indo treinando, fazemos mais pela saúde em primeiro lugar. Vai ser uma corrida boa. E a corrida do Aston acho que é uma das melhores de Cubatão, uma das melhores que ele sempre faz. Corrimou no passado, foi super tranquilo, o atendimento super ótimo aqui, maravilhoso. Esse grupo foi animado pelo Fabiano, estudante de Educação Física, ele colocou todo mundo para se movimentar momentos antes da prova. A gente teve pouca preparação, porque a gente reuniu o grupo da última corrida que a gente foi, mês passado, mas a expectativa é boa, a galera está animada, a galera está fazendo aquecimento aí. Bom, por aqui já começou a preparação dos atletas, eles já estão aqui posicionados na faixa, ansiosos para essa largada que vai lotar as ruas de Cubatão neste domingo. Após a largada, a Avenida 9 de Abril ficou completamente lotada, porque ele estava correndo em busca do troféu, por saúde, ou simplesmente se desafiando. Bom, nesse momento os atletas começam a chegar aqui próximo ao Parque Anilinas, mas a prova ainda não está para o fim. Para quem vai continuar e bater os 10K, a corrida segue aqui pelo lado direito, da 9 de Abril. Após a corrida, a temperatura de cada participante estava alta, muito calor, suor e também pique para dançar, antes da premiação. E após a descontração, veio o troféu. Primeiro do masculino e feminino, que correram 5km na sequência, para quem se desafiou, correndo os 10km por Cubatão. Eu preparei alguns meses e foi bem emocionante, que não sou muito de ganhar, então foi uma das primeiras que eu ganhei, assim, com várias pessoas que eu conheço, que estavam na prova e correm bem, então fiquei bem feliz de chegar no primeiro, e gostinho especial dessa prova aí. Essa última semana, eu não treinei bem, tá? Minha mãe saiu da UTI, quinta-feira, então, assim, o volume de treino ajuda muito, entendeu? Então, assim, eu não perdi o foco, e a mente, ela tem que estar sempre o quê? Blindada. E esse momento de ser chamada, de receber o troféu em primeiro lugar, qual que foi a sensação, Nicole? De... felicidade, uma dor de barriga me deu na hora, vamos... Meu, eu consegui, porque não é fácil chegar até onde a gente chegou. Foi uma preparação boa, cara, eu treinei, acho que, um mês, fiz uma rodagem, intervalado, fiz um percurso meio parecido com a prova, pô, troféu em primeiro lugar, mais de 500 atletas aí, no masculino, né, muito boa a sensação, eu sou de Juquiá, uma cidade lá do Vale, e foi muito bom. A gente recebe o esporte aqui do nosso Últimas Notícias, estamos recebendo aqui no estúdio, Ana Paula Garcia Esbezerra, atleta de fisiculturismo, e nosso repórter do Washington Luiz, para um bate-papo para a Lata Especial, como a Ana Paula é isso, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite, obrigada. boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos. Obrigado por ter vindo, como disse o Jefferson, fisiculturista, meu Jefferson, e recentemente participou de uma competição lá na Praia Grande, queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira, quanto tempo você está, como que você começou, enfim, como é que você pegou o gosto por essa modalidade? Eu comecei entrando na musculação por cuidar da minha saúde, porque eu tenho quatro filhos e estava muito sobrecarregada, então comecei a falar, eu vou ter um tempo para cuidar de mim, então entrei na musculação e a partir daí conheci o cara que me passa o treino, e ele falou, Paula, vamos trabalhar com fisiculturismo? Eu achava impossível para mim, então há dois anos e meio comecei a trabalhar com isso, em dezembro do ano passado, a minha estreia no Mister Santos, como fisiculturista, fiquei em quinto lugar como estreante, e fomos trabalhar o físico durante seis meses, que foi esse ano em junho, que eu fui para o musicontejo em Praia Grande, onde ganhei o primeiro lugar na Master, e o segundo na Open. Em Praia Grande? Em Praia Grande. Agora, recentemente. Isso. Existe categoria nessa modalidade esportiva, Ana? Sim, existe categoria. A minha categoria é biquíni, né? E eu sou a Master acima de 35 anos, que eu tenho 42 anos, então trabalho para a Master. E essa competição lá na Praia Grande, e também, consequentemente, em Santos. Ou melhor, em Santos, e na Praia Grande. O nível é altíssimo? É, é altíssimo, sim. O Mister Santos é muito bem reconhecido, né? Ele foi um dos primeiros campeonatos reconhecidos aqui de fisiculturismo. Ana, para a gente entender um pouco em relação ao fisiculturismo, você falou que começou na musculação. Para a gente começar na musculação, em uma atividade física, eu pratico atividade física, a gente muda a nossa alimentação. Isso. Para a gente ir da musculação para o fisiculturismo, muda bastante? Como é que funciona? Você tem um acompanhamento médico, de um especialista, para ter entrado nessa modalidade? Assim, para você virar fisiculturista, você tem que ter um coach, que é especialista, para o lado do fisiculturismo, onde ele me passa alimentação, me passa os ergogênico, por causa do fisiculturismo, na finalização, e saber trabalhar com a categoria, que é a minha categoria biquíni, que é uma categoria bem slim, tem que trabalhar bem assim, bem leve aos pontos, para não crescer muito, não evoluir demais, e sair do ponto. Em relação à carga, como é que funciona? Tem variação também da carga da musculação, para o fisiculturismo, tem essa diferenciação? Não, não, não tem, não tem. É você, igual o meu treino, não é personal, nunca tive personal. Ele só me passa o treino online, eu vou lá, Digamos que é uma planilha, ele monta uma planilha para você. Isso, monta a planilha, e eu vou lá, faço o meu treino, e coloco a carga que eu aguento, e suporto. E aí, como é que funciona, quando você, por exemplo, falta? Vai, um dia corrido, de trabalho, a fazeres de casa, você faltou, como é que fica a sua cabeça, como é que fica o seu contato, com o seu personal, como é que é esse meio de campanha? Assim, igual, a mente, igual, esse esporte, trabalha muito sua mente, sua disciplina, né? Então, eu tenho uma vida muito corrida, que eles sabem, que eu tenho quatro filhos, sou dona de casa, sou merendeira escolar, então, é corrido, então, quando não dá para mim fazer, eles falam assim, Paula, descansa, é melhor descansar, do que o corpo depois, assim, sobrecarregar, né? E você ficar doente, acontecer alguma coisa, então, esse dia você pega e descansa, e no outro dia você está melhor para treinar. No meio do sosseiro, já teve alguma lesão, já aconteceu com você? por enquanto não. O Ana, me tirou uma dúvida, em outras modalidades esportivas, por exemplo, o karate, o do boxe, durante a competição, ou durante o treinamento, o atleta sempre perde peso, né? Depois ele tem que repor. Isso. Uma luta de boxe, por exemplo, perde um, dois quilos, depende, né? Isso existe também na modalidade do fisiculturismo, ou seja, no treino, ou numa competição. Igual quando você está perto de preparação, igual eu estou perto de uma preparação, passo vindo os palcos, você diminui a alimentação, onde você tem que perder o peso um pouco, secar, e é um trabalho conjunto, que assim, de semana em semana, você atualiza o coach, para ele ver como está indo o seu físico, se está respondendo bem com essa alimentação, durante a semana. Mas no dia da competição? No dia da competição, na hora do levantamento, do treinamento? No dia da competição, você tenta os gramas, um dia, não importa nada? Não, um dia antes da competição, onde entra o Carbo Up, que é onde você sobe os carbo, para encher o músculo. Então, você está seca, cheia de água, aí você fica desidratada, porque você não pode beber água, bebe bem pouco, se beber 100ml, 500ml, e, aonde você entra com o Carbo Alto, que é mel, bolacha de arroz, é comida com mais carbo, aonde enche o músculo. Então, você tem que estar preenchida, aonde desenha o músculo. Quanto tempo demora uma apresentação, por exemplo, nesses campeonatos que você participou? Quanto tempo demora uma apresentação? Dois minutos? Três? Cinco? Enfim. Assim, é um trabalho assim, que você trabalha durante muito tempo, que você entra nos palcos, demora assim, acho que nem dois minutos. Passa voando. Passa voando. E quais são os verdadeiros critérios? Por exemplo, o árbitro, a arbitragem. Você conquistou lá na Praia Grande. Isso. Quais são os critérios? Envolve a beleza? Envolve o físico? O posicionamento? A posição? Envolve muitas poses. Você saber encaixar as poses e não mostrar para os árbitros o que você tem de... Tem que mostrar a parte melhor sua do seu físico. não deixar eles ver o que tem de defeito em você. E qual é dessas poses? Você pode demonstrar aqui para a gente? Posso. Posso sim. Legal. E aí, vai tendo... Você vai mudando ali conforme a presença. É, isso mesmo. Mas você pega... Legal. Ana, você falou agora um pouco próximo e você está em uma preparação, né? O que vem por aí? O que você está preparando? Qual a sua próxima competição que vem aí na frente? A minha próxima competição é o Mr. Santos final do ano. Final do ano agora? Agora. Esse que você participou foi o ano passado? O ano passado, isso. Você ficou na quinta colocação? Falou quinta colocação. E esse lá na Praia Grande você conquistou a primeira colocação? Foi esse o primeiro lugar. E já está, como disse o Jefferson, em cima da pergunta dele, já está se preparando para o Mr. Santos? isso mesmo. Dia 1º de de dezembro. Como é que funciona? Os treinos, a alimentação, daqui até lá, o que vem aí pela frente? O que está sendo preparado para ti? Assim, aí eles, daqui 15 dias eu atualizo o coach, aí ele vai vendo a alimentação, tipo, ou zero um pouco o cargo em algumas alimentações, trabalha com a água, com manipulados, que é vitaminas, que é vitamina C, vitamina D, esses negócios assim para a gente não não cair a imunidade. O que seria esse? Atualiza o coach? O que você passa para o coach? O coach, eu passo o meu peso e essas poses e vídeo deu fazendo o desfile como se eu estivesse nos palcos. Tem, tem, porque ele tem que ver se está encaixando, se ele falar, ó Paula, arruma mais esse braço, faz isso com a sua perna, não deixa assim, sabe? Ele dá umas ajudas. E na competição, isso pode descontar ou aumentar o ponto? Isso conta também, muito rápido? Conta, conta. Toda uma orientação ele passa. Isso, ele me passa toda uma orientação. Certo, muito bacana, eu queria agradecer a sua presença aqui. Que isso. Boa sorte para você nessa próxima competição. Arrasa, tudo de bom para você. Parabéns. Muito obrigada. Boa sorte, obrigado por ter vindo. E estarei aqui com o meu troféu, tá bom? Deus quiser. Parabéns. Tá certo, então, que volte realmente aqui com o troféu em mãos. E olha, daqui a pouquinho, logo mais, as traves vão balançar lá no Distrito Federal. O Brasil e o Peru entram em campo para mais uma rodada decisiva da Copa de 2026. Pela décima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, Brasil e Peru se encontram no estádio Mané Garrincha em Brasília. Vale lembrar, as equipes já protagonizaram momentos marcantes e curiosos no futebol mundial. A seleção brasileira tem uma ampla vantagem nos confrontos diretos com o Peru, com 37 vitórias, 5 derrotas e 9 empates. O técnico Dorival Júnior tem uma série de desfalques para a partida, incluindo habituais titulares como o goleiro Alisson, o zagueiro Éder Militão e o atacante Vinícius Júnior, todos lesionados. Na última rodada, com vitória de 2 a 1 sobre o Chile em Santiago, Lucas Paquetá recebeu o terceiro cartão amarelo. O jogador está suspenso e também não participará da partida de logo mais contra o Peru. Eu acho que de um modo geral, todos nós temos consciência que a nossa posição não é confortável, ela não é tranquila, tentando buscarmos sempre melhor, acrescentarmos à equipe. Eu acho que é um processo difícil, um momento complicado. Não tenho dúvidas que nós teremos um jogo que vai exigir muito da nossa equipe, um cuidado especial, até para que nós possamos dar um passo a mais naquilo que nós estamos realizando, o que ainda não é satisfatório para nenhum de nós que aqui estamos. Boa sorte para a seleção brasileira, né? E assim nós encerramos mais uma edição do CUN e voltaremos amanhã à parte das 6h15 aqui na programação da TV Câmara Cubatão. Eu te espero, até lá, tchau!